Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal. Também é importante aí, se você achar interessante, torne-se membro aqui do canal. Por quê? Lá com membro a gente pode ter conversa videoconferência, temos conversa pelo WhatsApp, aí a relação torna um pouco mais íntima. A gente também te dá uma consultoria aí, caso você tenha um caso específico e queira tirar uma dúvida específica, a gente pode aprofundar um pouco mais. Então, olha, torne-se membro aí do canal, certo? Olha só, no primeiro vídeo, são três vídeos que a gente vai fazer, vamos conhecer aqui, 30 pontos, 30 pontos cruciais dessa reforma da Previdência. Aí uma pessoa colocou assim, olha, e respeitei a opinião dela, tá? Respeita a sua opinião. Colocou assim, Giovanni, você está sendo muito pessimista, você teria que ser otimista, o Brasil está melhor, nos livramos do Lula, agora temos Bolsonaro. Primeiro, eu respeito a sua opinião. Segundo, quem vai mudar o país não é Lula nem Bolsonaro, porque Lula entrou e não mudou. Bolsonaro entrou e olha o que está acontecendo. Quem realmente vai fazer com que o Brasil cresça somos nós, cidadãos brasileiros. A outra questão é a seguinte, se eu te der um copo de óleo diesel e dizer para você assim, Bebe, olha, seja otimista, seja otimista porque esse copo de óleo diesel vai te fazer bem. O que você vai fazer? Você vai tomar? Não. Por quê? Porque ali não é uma questão de ser otimista ou pessimista, é uma questão de ser realista. Realista. Agora, sendo realista, se os militares viessem para o regime previdenciário contributivo, talvez isso já seria uma grande conquista cidadã e você poderia ser otimista. Se os políticos viessem para o regime geral efetivamente, você e eu poderíamos até fugir um pouquinho por otimismo. Se todos viessem para o regime geral do presidente da república, há o menor aprendiz que acabou e começou a trabalhar hoje. Aí sim, aí nós teríamos o fim dos privilégios e uma reforma da previdência para todos. Mas vamos lá, espero ter esclarecido aí e colocado meu ponto de vista com relação a isso, tá? Olha só, ponto 11. Vou colocando aqui para a gente, tá? Aposentadoria do servidor público, gente. O servidor público vai se aposentar, não tem mais tempo de contribuição e ele vai se aposentar com 62 anos mulher e 65 anos homem. Só que ele tem uma agravante aí, ele tem que trabalhar no mínimo, no mínimo, para se aposentar por idade, 25 anos. Desses 25 anos, 10 anos devem ser no serviço público, como servidor público. E 5 anos desses 10 anos tem que ser no cargo que ele está se aposentando. Conseguiu esclarecer? Vamos lá, também servidor público. Gente, ficou, tá lá na Constituição também com essa PEC. É vedado o servidor público acumular mais de uma aposentadoria em regimes próprios. Por exemplo, ele é professor num município e professor no outro. Não vai poder se aposentar nos dois? Ou você acha que isso aqui não vai ser questionado no STF? A questão aqui não é ele poder ou deixar de poder. Se ele está contribuindo, se é um sistema contributivo, ele contribuiu para receber aquele benefício, sendo ele, João, Maria, José, Joaquina, vai continuar a mesma coisa. A questão é que ele está conseguindo trabalhar em outros regimes, claro, obedecendo aí aquela regra, aquele precedente do STJ de 30 horas semanais. Com certeza isso aqui vai ser questionado no STF. Legal? 13. Vamos para o 13 aí. Benefício por incapacidade temporária, gente. E salário maternidade, dois servidores públicos. Dois servidores públicos. Não será pago pelo regime próprio. Isso será pago pelo próprio ente federado. O que quer dizer isso, gente? Calote na certa. Olha só o que a Constituição está fazendo. Olha só o que essa reforma está fazendo. Está dizendo que benefício por incapacidade temporária e salário maternidade, quem paga o servidor público não é o regime próprio. É o próprio ente federado. Isso vai para precatório, um monte de ações judiciais. Olha aí que loucura. E servidor público acha que está se dando bem. Vamos lá. Gente, ninguém está se dando bem com isso. Só, sinceramente, eu analisei isso aqui. Quem está comigo aqui nos últimos 5, 6 meses, a gente está estudando. Já estudamos, já fizemos séries de vídeos aqui sobre essa PEC de todo quanto é jeito. Quem está aqui realmente sendo favorecido são as forças policiais em termos, porque também os servidores, como servidores públicos, se prejudicarão, e os militares e os políticos. Ponto final. É isso que está acontecendo aqui. Há um benefício aqui sim, mas para essas categorias. Então, olha só, 14, utilização pelo servidor público de tempo de outro regime próprio acarreta o rompimento desse vínculo. Se você quer se aposentar por um município e quer levar o tempo daqui para lá, até então você poderia continuar trabalhando lá nesse município X e trazer esse tempo de lá para cá para adiantar logo. Se aposenta aqui e fica só trabalhando lá. Não poderá mais, acarreta o rompimento imediato desse vínculo de trabalho. Mais uma questão que com certeza será judicializada aí no STF. 15, gente. Pensão por morte do INSS, como vai ficar? 50% para a conje e 10% por cada dependente que ele tiver, não ultrapassando 100%. Só que tem algumas questões aí. Por exemplo, a pensão por morte só é paga de forma vitalícia para a conje ou conje a partir... Se ele tiver na data do óbito, 44 anos. Se ele tiver menos de 44 anos, ele vai receber um tempo só. 3 meses, 6 meses, 2 anos, 4 anos. Só a partir dos 44 que ele vai receber de forma vitalícia. Só que ele vai receber de forma vitalícia quanto, gente? 50% apenas. É essa a regra para o regime geral de previdência. 16, vedada a acumulação de pensão por morte no mesmo regime previdenciário, exceto para os cargos acumuláveis lá do artigo 37. Isso aqui para servidor público. Ele não vai poder acumular pensões por morte, certo? A não ser que sejam aquelas exceções lá do artigo 37. Mas também isso aqui é questionável. Mas é vedada a acumulação de pensões por morte, tá? Do mesmo regime previdenciário. 17, pensão por morte dos policiais, gente. A pensão por morte dos policiais é integral e vitalícia. E não tem aquele limitador de idade. Vamos supor que a esposa dele tenha 19 anos. Ela vai receber integral e vitaliciamente. Ponto final. A pensão por morte do policial e do político também, gente. Não está aqui porque a gente foi seguindo ali uma regra. Mas o político também não... A pensão é integral e vitalícia, independentemente da idade, diferentemente do que ocorre lá para o regime geral de previdência. Civis não podem computar tempo fictício de contribuição. Ou seja, aquele tempo que você não teve contribuições previdenciárias, esse tempo não pode computar para o cálculo da sua aposentadoria. Mas para os militares, sim. Aquele militar que fez serviço militar obrigatório, ficou 3, 4 anos ali e foi reengajado, ele não teve contribuições previdenciárias ali, porque militar não tem contribuição previdenciária. Mas esse tempo, você junta lá as certidões e tal, e a contagem desse tempo fictício para os militares, certo? 19. Vedada a criação de novos regimes próprios. Nós temos aí, se eu não me engano, 2 mil. Temos quase 7 mil municípios, 6.500 municípios. Desses 6.500, 2 mil municípios têm regimes próprios. O restante é tudo no INSS. Todo mundo segue a legislação ali do INSS. Todos esses servidores públicos seguem a legislação, a mesma regra do setor privado. Então, o que foi colocado aqui é o seguinte, é vedada a criação de novos regimes próprios. Ou seja, quem não tem regime próprio, está diretamente vinculado ao regime geral de previdência social. As regressões mesmas para o setor privado, certo? E 20, gente, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Isso aqui é estelionato legislativo. O que eles colocaram lá no artigo 93, e depois também ali no artigo 103, é que juízes e promotores podem ser removidos ou colocados em disponibilidade. Fala, olha, fica em casa, porque é melhor para você. Olha, você está aqui na capital, vai lá para o interior. Lá para a fronteira, que a gente não quer você aqui não. Isso, claro, tem todo um procedimento ali, mas colocando dessa maneira, você fere um princípio constitucional, que é o princípio o quê? Da inamovibilidade do juiz e do procurador ou promotor de justiça também. Isso aqui é extremamente agressivo e fere o equilíbrio dos poderes. Temos três poderes. Isso aqui é muito grave. Estelionato legislativo. Ah, Giovanni, mas isso é bom, alguns concordam com isso. Ok, se você concorda, tudo bem. Mas você acha que isso deveria ser resolvido dentro da reforma da previdência? Claro que não. Gente, terminamos aqui, olha, mais dez pontinhos. Vamos aí para o último vídeo. Espero ter te informado um pouquinho. Outra coisa, eu vou deixar na descrição dos vídeos, dessa sequência, e dos outros também tem, o link para você baixar a PEC, para você ler a PEC original, que foi aprovada lá na Câmara. Tudo bem? Um grande abraço. Olha, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, viu? E não deixa, por favor, de compartilhar. Isso é muito importante para a gente. Um grande abraço. Tchau. Tchau.